Olá, boa noite! Boa noite pra você, a paz do Senhor Jesus! Eu sou o pastor Luciano Silva, aqui da cidade de Lusiana e Goiás Estou aqui pra gente continuar nossa campanha de oração Hoje, nós estamos no quinto dia É o quinto dia de campanha, com certeza Deus já está operando maravilhas, né? As pessoas são meio atardia Pra testificar mesmo, tem vergonha, coisas parecidas, né? Mas, amém! Nós já estamos aqui pra hora Irmãos, eu quero já de antemão Louvar a Deus pela sua vida E você que é administrador de grupos aqui no Facebook, né? Que tem também aceitado o nosso trabalho Que tem nos recebido, que tem trazido para o seu grupo Eu louvo a Deus pela sua vida Muito obrigado E eu agradeço sempre a oportunidade De a gente estar fazendo o nosso trabalho Nosso trabalho é esse daí De estar orando, de estar clamando a Deus E eu louvo a Deus por estar também clamando ao Senhor nesse grupo, tá bom? Ato dos Apóstolos Ato dos Apóstolos no capítulo... No capítulo 2, no versículo 22, diz assim Queridos, essa palavra do Senhor aqui foi no discurso de Pedro Próximo aos dias de Pentecoste Quando ele pregou para todas aquelas pessoas que estavam na festa Pelo Pentecoste, né? Que estavam ali na festa, que estavam comemorando Quando houve aquela descida do Espírito Santo E ele nos fala aqui Que Jesus o Nazareno era aprovado por Deus diante de todos nós Por milagres, por prodígios e sinais Nós sabemos que uma das maiores características de Cristo Era justamente fazer sinais Por quê? Porque Jesus não suportava o sofrimento Todos que chegavam a Jesus enfermo Que iam diretamente a Jesus Eles recebiam um milagre em sua vida Todos que vão a Jesus até hoje Vão receber um milagre da parte do Senhor nosso Deus Amém? Então, irmãos O que que pode te impedir de você receber um milagre? O que que pode impedir de você receber um milagre Se você está realmente buscando a Deus? Se você está mesmo na presença do Senhor? Nada pode impedir você de receber esse milagre É necessário somente que você creia É só isso Creia no Senhor Jesus Creia nele de todo o coração Ó, a Bíblia nos ensina que Ele é onipresente Ele está em todos os locais Assim como nesse momento Ele está aqui Ele também está na sua casa Ele é onipresente Ele é onipotente Tem todo o poder no céu e na terra Eu lhe sinto Tá bom? Essas daí é a característica do nosso Deus Porque para Deus nada é impossível E Ele opera Ele opera Nós já estamos hoje no quinto dia Quinto dia dessa campanha de milagres E vamos continuando, irmão No WhatsApp nós fazemos essa campanha Todas as noites, a meia noite nós temos essa campanha de curas e milagres São centenas de testemunhos que nós temos Pessoas que recebem com certeza E não vai ser diferente aqui Por quê? Porque o Senhor nos autorizou a trabalhar nas redes sociais Isso mesmo o Senhor nos autorizou a trabalharmos nas redes sociais E aqui proclamarmos que o nosso Redentor vive Proclamarmos que Deus opera milagres Que Deus opera maravilhas Amém? Atendeis a essa palavra Jesus o Nazaré levarão aprovado por Deus Diante de vós Com milagres, prodígios e sinais Os quais o próprio Deus realizou Por intermédio dEle Entre vós Como vós sabeis Agora nós vamos entrar no momento de oração Eu queria que você orasse comigo Crendo realmente Não por mim Porque eu não posso te conceder nada Eu não posso te dar Mas eu posso te ajudar em oração A Bíblia fala Orei uns pelos outros Então eu quero orar por você agora Acreditando no seu milagre Na sua situação A sua situação Que você precisa de um milagre Você que está enfermo Você que está sofrendo Então é hoje É nesse momento Que o milagre vai acontecer na sua vida Você crê? Vamos orar ao Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai Nesse momento Senhor meu Deus Mais uma vez Eu quero render graças ao teu santo nome Nesse momento Senhor Deus Eu quero te adorar Senhor Pela tua presença Eu quero te adorar Santíssimo Deus Pela sua misericórdia Te pedindo agora Pai amado Pai todo poderoso Que o Senhor venha fazendo Senhor Deus No nosso meio Obras de maravilhas Obras de sinais Obras de prodígios Ó Senhor Aqui Senhor Deus Tem alguém Ou tem uma multidão Senhor Que está orando Comigo nesse momento Essa multidão Senhor meu Deus Que tem Vários motivos Para estar orando Essa multidão Senhor meu Deus Que tem colocado Projetos Que tem colocado Situações Nas tuas mãos Eu sei Senhor meu Deus Que o Senhor Sempre ouve Nossas orações Eu sei Senhor meu Deus Que o Senhor Ouve O meu pedido E eu quero te pedir Agora Senhor Deus Que de uma forma Especial O Senhor Vai conhecendo O coração Dessa pessoa O Senhor Vai conhecendo Senhor Deus A situação Dessa pessoa E pelo poder Do nome de Jesus Ao Pai Derrama agora Senhor Deus O teu milagre Derrama agora Senhor Deus A tua providência Vai Senhor Deus Um sinal maravilhoso Vai Senhor Deus Um sinal diferente Nessa vida Ó Pai Não permita mais Esse sofrimento Que todo espírito De enfermidade Senhor Que está alojada Sobre esse corpo Que está alojada Senhor Deus Sobre esse sangue Pelo poder Do nome de Jesus Agora sai Sai agora Pelo poder Do nome de Jesus Que todo mal Toda doença Em nome do Senhor Senhor Jesus Sai agora Sai agora Toda doença Para a glória Do Senhor Nosso Deus E que nesse momento Eu profetizo Que o milagre Venha descendo Sobre a sua vida Eu profetizo agora Que o milagre Que o milagre está descendo Sobre você Em nome do Senhor Jesus Coloca a sua mão Para frente Na posição de receber Em nome do Senhor Jesus Receba agora Pela minha fé O seu milagre O seu milagre Em nome do Senhor Jesus Amém Creia Creia no seu milagre Tá ok Semana que vem Na quinta-feira Nós estaremos aqui Novamente Com mais Um dia O sexto dia Semana que vem Será o sexto dia Semana que vem Eu vou estar Sem barba Terminando o meu propósito Agora segunda-feira Para a glória de Deus O propósito de humilhação Que é necessário Eu gosto de me humilhar Perante o meu Deus Irmãos Eu sei Eu não opero milagre Eu não opero Mas tem uma coisa Que eu tenho certeza O meu Deus opera Amém Ele opera milagre Creia no seu milagre Creia no seu milagre Tava sentindo dor Agora você procura dor Em nome do Senhor Jesus Pela minha fé Procura dor agora Em nome de Jesus Pessoas que estavam Acamada O Senhor está me mostrando Agora três pessoas Que estavam acamadas Inclusive uma senhora morena Com cabelo curtinho Eu estou vendo agora Aleluia E nesse momento O Senhor fala Que já Já te curou Em nome de Jesus Pode se levantar E se alimentar Amém Vai se sentir fraca Porque estava se alimentando Pouco Amém irmãos Nosso tempo Nós temos um período De tempo Para deixar Esse vídeo Mas muito em breve Nós estaremos Também fazendo Orações Aqui ao vivo Muito em breve Muito em breve O aparelho já chegou Nós vamos estar Orando ao vivo Aqui no Facebook E através das mensagens Nós vamos orar Por você E até individualmente Não sei se por 10 minutos 5 minutos Ou 20 minutos Ainda não sabemos Mas vai acontecer Mas vai acontecer Muito em breve Tá bom Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Receba a sua bênção Creia O Senhor nosso Deus É comigo É contigo É conosco Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe